Na série Reis, A Consequência, capítulo do dia 18 de julho, terça-feira, Mephibosseth presta apoio a Agnor, após um acontecimento imprevisto, Salomão é alvo de um ataque de um animal selvagem, Aminon espia Tamar durante seu banho, Davi nomeia seus filhos como ministros, não perca as próximas emoções. Da série Reis, A Consequência, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo.